Como a Hebe foi, talvez, para a televisão? Eu acho que Hebe é Hebe. Ninguém vai chegar lá. Porque eu conheci a história da Hebe, a minha amiga, aquela naturalidade, aquela coisa... A gente está falando da Hebe, mas assim, da relevância que ela teve para a televisão. Agora, a Eliana, ela realmente se preparou. Ela veio para a Record, em uma determinada época, depois de ter trabalhado no SBT, e aqui foi dado a ela o desafio de parar com o programa infantil e lançar um programa... Infanto Juvenil. Infanto Juvenil, à tarde, domingo à tarde. Depois, ela fez com a Ana Hickman também. Tudo é possível. Tudo é possível. E essa transição foi lenta, gradativa e muito bem estudada, muito bem desenvolvida.